Depois pra desembolar com ela Mas ela é bem nervosa Nossa, três vezes Até agora não matei ninguém Ai meu Deus, que câncer Agora Ai minha vida é dura, amanhã tem escola E aí E aí E aí Eu gosto de mim mesmo Só mata eu Mas se não tivesse eu no jogo Você nem Ganharia as partidas Só mata eu Pô Tá sério, se eu só mata eu Ai meu Dos trinta pontos aí Vinte e oito foi você que me matou Hobbit Beta e aí E aí E aí Então, vamos lá.